Claro que eu não vou assim, né? Ele assim, ela assim. Então, palhaço, a abobrinha entra em ação. Como um passe de mágica. Alô, 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 alô. Pra deixar o truque perfeito, meu palhaço precisa ser batizado. Você é o abobrinha. E você é o perigelinha. Alô, 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 alô. Estamos chegando aí. Vamos ter embora. E nós temos que começar aqui, como se faz, que está cheio de carro. Aqui, aqui, é o mundo. Estou entretido. O Felipe como palhaço é um ótimo repórter. A sensação que é milhona aqui é o seguinte, que a gente gosta todo daquilo que faz. E quando tem um trabalho bem feito, assim como é o caso do trabalho do Felipe, a gente se envolve na história. Totalmente. A gente vai junto com ele aí, né? E aí virou aí o abobrinho, o brinjeguinha. Eu queria se vestir de brinjeguinha. Ah, fala sério, que farra. Não é legal? Não é o quê? Eu acho que você se transforma, né? Isso é bom também para aquele assunto anterior que a gente estava falando aqui. E aí, então... Obrigado. Obrigado.